Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje vai ser vídeo de receita Eu vou mostrar para vocês como fazer vaca tolada É uma receita deliciosa e super fácil Eu vou mostrar como eu faço Aqui eu tenho 1 kg de costela picadinha já 1,5 kg de mandioca que eu ainda vou picar 1,5 kg de mandioca que eu ainda vou picar 1,5 kg de cebola picadinha Salsinha e cebolinha picadinha a gosto Aqui eu tenho 3 dentes de alho amassado já com sal Coloral e pimenta do reino E vamos precisar também da panela de pressão Vamos lá? Bom, aqui na panela de pressão eu vou colocar um fiozinho de óleo Bem pouquinho porque a carne já tem a gordura dela Aqui nessa panela eu estou aferventando as minhas mandioca Porque as minhas mandiocas eu deixo congelada Que é para conservar mais Aí é só aferventar elas e depois picar do tamanho que quiser Agora nesse fiozinho de óleo vamos colocar o alho E fritar aqui dentro a carne Agora eu vou aguardar ela ficar bem douradinha E daqui a pouco continuo Gente, já está douradinha Agora eu vou colocar a cebola Vamos fritar ela E vou colocar também o coloral Para dar aquela corzinha bonita na vaca tolada Eu adoro Agora que está tudo bem fritinho Eu vou cobrir com água E deixar cozinhar por 40 minutos Daqui a pouco a gente continua Pronto, gente Já cozinhei a costela por 40 minutos Ela já está macia Aí esses ossos assim, grandes Eu separo, eu tiro tudo Deixo só a carne A minha mandioca já está picada Em pedaços assim maiores Aí agora vai para dentro da panela E vai cozinhar por mais 15 minutos Já se passaram 15 minutos Agora eu coloco Pimenta do reino E cheiro verde Olha, gente Ficou prontinha Façam aí Vocês vão gostar É muito fácil de fazer Bom, então é isso Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva Ative o sininho de notificações Se gostou da receita Deixem o meu positivo no vídeo Fiquem todos com Deus E tchau, tchau Tchau